Fala pessoal, beleza? Aureliano Evelyn KM, projetos artesanais Pessoal, aí progredindo com a montagem do nosso trator Hoje eu fiz os estribos laterais aqui, dos dois lados Daqui e daqui É sempre bom você poder sair pelos dois lados Porque se acontecer algum imprevisto, você sai por aqui Então assim, tem essa flexibilidade aí Outra coisa que eu consegui montar já também Deixa eu sair aqui Já coloquei o setor de direção no local Eu vou ter que dar uma curvada maior um pouco nisso aqui Pra poder acompanhar melhor, sem forçar tanto aqui Realmente tive que tirar aquela travessa Ela ficou exatamente no caminho da cruzeta aí Não teve jeito Tá girando razoavelmente bom É um setor da S10 Então resta dizer que ele é hidráulico Eu vou ter que pôr uma bomba hidráulica pra funcionar nele Pra poder aliviar o peso, né? Porque senão fica muito pesado Ainda não mexendo nada aqui no No chapeamento aqui do nosso capu, né? Ele vai ficar assim, né? Você tá vendo aí, bem lixado aí Vou lixar, passar uma massa O lado de cá só tá na estrutura Tive que fazer essa estrutura bem reforçada aí Atreliçada Porque A chapa que eu tenho aqui é muito fininha É 0,08 milímetro 0,65 milímetro É bem fina a chapa Esse rolo aqui, ó Então essa chapa aqui É bem fininha Tá vendo? 0,65 É fina, mas fina mesmo Só consigo soldar ela Porque eu tô soldando com a MIG, né? Aí eu tô dando uns pontos de solda Reforçando, ó Tá vendo? Uns pontos bem dados, ó Bastante reforçados os pontos de solda E então Ela ficou bem firme, ó Agora é só jogar uma Uma massa nela aí Pra poder tirar as imperfeições Ondulamento, tá vendo? Mas também, assim É caseiro, né? Não tem necessidade de ficar Totalmente Retinho Porque É um brinquedo No meu caso É meio que um brinquedo mesmo É pra brincar Gosto mesmo É de fabricar Depois de fabricado Eu costumo desmanchar, pessoal É verdade Então, ó lá Ó Que eu digo aquele ali, ó Tá aí desmontado, né? Mas a ideia agora Ele tá com chassi Suspensão dianteira Diferencial traseiro Só colocar um Um suporte De um novo painel Capu vai ficar aquele ali Que era dele, né? E eu achei bem melhor Com esse daqui Eu ganhei mais altura Mais Mais espaço Pra colocar as coisas Aqui dentro Motor ainda Na assistência, né? Na manutenção ainda O motor tava Ele não tava respeitando A aceleração Porque esse motor Era de uma Picadeira na roça O cara tinha Usava ele numa Picadeira na roça Então o que que acontecia? Ele precisava do giro E não tinha como Ficar acelerando Então ele Meio que tirou O elemento da bomba Pra Já ir pro giro Pau! No talo direto Entendeu? Então Você dava partida nele E ele já ia lá Pra dois mil giro direto E nada que fazia Parar ele Entendeu? Então agora Eu acredito Que a gente vai conseguir É... Tá lá no Na Ramac, né? Uma loja Especializada aqui Em Concertos Reformas De tratores Não De motores Diesel Estacionário, né? O Emílio Tá lá no Emílio Eu vou conversar com o Emílio Pra ver se ele autoriza A gente gravar lá No dia que for pegar ele Tá aí então Capota Não mudou em nada O que mudou mesmo Foi aqui A frente, né? O nosso painel Eu agora Mudei bastante Esse painel A ideia Era Ficar bem diferente Acabou ficando Bem diferenciado mesmo Vou agora Com essa parte aqui Que ficou o piso Todo reto Sem corrente Sem nada Então ficou muito fácil De entrar Muito bom De entrar nele Agora Hoje eu tô de chinelo Aqui, pessoal Porque eu vim aqui No galpão Só pra gravar Esse vídeo Pra vocês A alavanca de marcha Ficou na altura Ideal, ó Ficou muito boa A posição dela Né? Vou ter que montar Aqui agora Também, ó A outra alavanca Eu não sei ainda Onde que eu vou pôr Mas a outra alavanca Vai ter que ficar Em algum lugar aqui Pra eu Pra eu poder Passar a marcha Da caixa traseira, né? Na verdade Uma explicação rápida Pra você Como eu trabalho Aqui É o seguinte Eu Tá no neutro aqui A embreagem Tá aqui, ó Debreio Aí eu ponho A primeira marcha Da caixa De transferência E ponho aqui Na terceira Quando eu Tô leve Ele arranca Debreio Segunda Atrás Debreio Terceira Atrás Quarta Vou até a quinta Se for o caso Quando eu precisar De mais marcha Eu jogo aqui Pra quarta Quando eu precisar De mais marcha Eu jogo aqui Pra quinta Aqui eu quase Nunca uso a ré Eu só vou usar a ré Aqui Quando eu montar Minha caixa De A tomada De força Eu tenho que tirar Tudo isso daqui Pra preparar A tomada De força Ainda Ou eu ponho A tomada De força Lá da frente Põe uma segunda Caixa Vindo por baixo Vou ver ainda Mas A princípio A caixa De transferência A caixa De A caixa De Tomada De força Eu ainda Não pus Ela Pra funcionar Não Nem criei Espaço Pra ela Aqui ainda Na outra Tava fácil Porque eu já Tinha corrente Na corrente Eu tinha uma saída Mas o barulho É muito alto Pessoal Então Tava atrapalhando Demais Então Eu acabei Deixando De lado A opção Da corrente Eu vou até Mostrar A caixa Tá aqui Pra você Aqui Essa era A caixa Com Dois Mancais Na ponta Pra aguentar O rojão Mesmo Pra aguentar A pressão E a tomada De força Saia de um lado Aqui Com um segundo Uma segunda Corrente Rodando ao contrário Aqui Então Pra mim Utilizar ela Eu punho Aqui no neutro Aí não tinha Tração Nas rodas Ela ficava Girando aqui No neutro Mas jogava Pra outra Caixa Talvez Agora Eu vou colocar Ela na Polia Uma polia Uma correia E Caindo numa Caixa E aí Põe uma saída Eu tenho caixa De chevette Aqui Que eu tô até Montando ela Tava até desmontando Essa caixa Hoje Porque a minha Ideia era usar Essa caixa Aqui Pra mim Fazer A tomada De força Mas ela Não tá Muito legal Eu tenho Uma outra Ali Não sei se dá Pra ver Mas eu tenho Uma outra Caixa de chevette Ali E talvez Eu vou usar Ela Mas só Usando Essa entrada Aqui Porque aqui Dá pra mim Por Um cardão De chevette Isso aqui Foi feito Há bastante Tempo Já Então eu tiro Esse eixo Primário Dessa aqui Jogo Naquela Lá Mantenho O eixo Secundário Pra saída E só Uso Essa frente Aqui Que aí Eu coloco Dois mancais Aqui na lateral Do motor Sai daqui Um eixo Passo aqui Da pita Caixa Aqui atrás E ponho A saída Lá atrás Então a ideia Talvez É essa Ainda Vamos ver O que Que a gente Consegue Fazer Eu já Deixei Aqui atrás O buraco Pra sair A tomada De força Já fiz O corte Aí Se você Ver Desculpa Aqui é Do pistão E aqui É da tomada De força Embaixo Tem até Uma água Aí ainda Aqui é O da tomada De força Ele passa Aqui Nessa posição Aqui Entre o eixo Entre o eixo E as caixas E ele passa Retinho Tem o espaço Certinho Pra ir até lá Na frente Basta só Fazer a adaptação De uma outra Caixa de marcha Que tem o espaço Pra ela Ali embaixo Agora tem que saber Qual marcha Qual caixa De marcha Usar Então assim A princípio Não tem muito Muito segredo Tudo depende De uma boa Relação Aqui do motor Né Que o motor Que vai ficar Aqui na frente Que vai comandar Tudo O sistema De Tô desmontando Aqui O sistema De escape Eu bem Que vou Fazer ele Jogando Pra baixo Dessa vez Pessoal Porque a saída Do motor Ali já é Pra baixo E acaba Que ele Saindo por fora Aqui Dá muita Vibração Aí eu tenho Que manter Essa Peça Tão grossa Aqui E eu não Tô gostando Desse negócio Porque acaba Vibrando O motor Bate bastante Então eu vou Usar O Escapamento Saindo Pra baixo Jogando Aqui em algum Lugar Aí Igual os Motorzinhos Igual os Tratorzinhos Agrale Que é pra baixo Também Então a ideia Talvez seja Fazer Essa solução Aqui Que acho Que é a única Que eu vou ter Uma desvantagem Do meu Trator Que eu tô Sentindo Bastante É a distância Entre eixos Ficou muito Longo Esse Diferencial Dianteiro Aqui Ele poderia Estar um pouco Mais pra trás Aqui Que ia ajudar O trator A fazer Curva Porque isso É um diferencial Que a gente Montou O diferencial Do chevette Que a gente Fez os munhão Aí Fizemos Essa adaptação Então Acaba Que esse Esse Diferencial Ele não Não tem Não Não esterça Tanto Então assim Pra fazer Manobra com ele Eu acho Que vai ficar Usando Bastante Vai e vem Pra frente Pra trás Mas isso é Uma coisa Que a gente Vai ver Só na hora De começar A trabalhar Com ele Andar com ele Trabalhar Isso não vai trabalhar Isso vai só Brincar mesmo É É um brinquedo Na verdade Isso aqui É o meu hobby É o que eu gosto De fazer Aqui Nas minhas Horas vagas Então é Brincadeira Mesmo É um Brinquedo É Antigamente Eu brincava Com os carrinhos Pequenos Hoje eu estou Fazendo meus Carrinhos Um pouco Maior Mas vamos ver Se a gente Põe a criança Pra rodar Vamos ver se Semana que vem O motor Vem A gente Fazer A adaptação Aqui Já está Aqui Eu consegui Os Dois Eu precisava De dois É Mancais Isso aqui não é mancal Isso aqui é Bucha De De motor Pra gente Colocar em cima Pra ver se vibra menos Vou ver se vai dar certo Isso aqui é Do chevette O outro Tá rodando Aí Vou pôr dois Daquele na frente E um Desse aqui Atrás Vão ficar Assim né Fazer um Um trilho Quadrado Colocando Eles Assim ó E esse Aqui Atrás Fazendo Uma gaiolinha Assim Nesse Sentido Assim ó Espero Que eu acho Que vai dar certo Espero Que dê certo Vamos Testar Pra ver Se vai dar certo Vai evitar Um pouco A trebitação Né Porque Tá muito Muito Vibrador Vibra demais Pessoal E também Porque tava No giro Máximo Também Quem sabe Agora Girando Na lenta Ele Bata Menos Né Então Pessoal Aí 14 minutos De vídeo Já falei Pra caramba Eu vou Ficando por aqui Deixo você Na santa paz Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo E ó Brasil Acima de tudo Pessoal E Deus Acima de todos Um grande abraço A todos Até o próximo Tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau